E aí Tá filmando? Uhum Você mandou filmar agora mandou sair Cadê? Onde está? Onde está o tesouro? Não sei Cadê ele está ali? O outro balão é mais bonita Você quer ver as crianças lá do campo? Que as meninas se matam lá É bonito Eu abenço Ode a bandeira cachenga nunca E aí 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 Aqui não. Olha lá, falei. O marco dele estava fora. Saiu, Lissa? Chama Sueli para ver. Chama o Sérgio, né? Tá dando a pegar a mão aí, não? Ah, pequinho. Tá bom. Tá bom? Tá bom.